Tô aqui de volta com uma atualização que vocês pediram bastante no vídeo que eu lancei testando, resenhando a nova base da Ruby Rose. Aquele vídeo tá super completo, com minhas primeiras impressões, testando, aplicando, seja com pincel, esponjinha, teste d'água, teste do papel, tudo. Eu compartilhei naquele vídeo, a gente conferiu que infelizmente a base não tem uma boa resistência em contato com a água. E daí que muitas de vocês pediram pra que eu retornasse fazendo um teste dessa base Ruby Rose em contato com brumas de maquiagem. Pra gente ver como que é essa questão da resistência. Brumas normalmente saem em partículas de água, né, obviamente, líquidas mais fluídas, assim, mais esfumadas, espaçadas. Achei interessante essa sugestão, então, atendendo ao vídeo de vocês, retornei. Então, eu vou fazer a preparação novamente aqui com vocês. Ó, vou aplicar o primer nesse vídeo, o primer da Ruby Rose. Nessa resenha, nesse Primeiras Expressões que saiu, também comentei sobre. Não vou render muito aqui nesse vídeo, ficar falando muito sobre o produto em si, pra não ficar repetitivo pra vocês. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link do vídeo aqui, ou aqui. Eu sempre esqueço qual é o lado. Pra quem não conferiu, esse teste que tá bem completo, com todos os dados e informações do produto. Já adianto que estou muito feliz em saber que vocês não estão joando da cara da pessoa aqui, que está aparecendo com mais frequência pelo YouTube. Gente, tá uma doideira, não sei como eu tô conseguindo, mas... A gente dá um jeito, né? Tem bebezinho ali de três meses esperando. A gente dá uma masinha, para, deixa com a vovó. Ó, tô aplicando esse Balm aqui, pra dar uma corzinha. Minha boca tá um pouco ressecada. Vamos dar, quem disse, Berenice de morango. É uma delicinha esse Balm. Ó, ele hidrata, deixa o lábio bem macio e tem uma ótima pigmentação. Tem vídeo aqui no canal também, tá? Primer aplicado, produto esse que eu também gostei da sua atuação. Dá um toque aveludar da pele. Ele tem ativos hidratantes, também auxilia nessa questão. E combinado com a base, não só eu, mas eu vi que vocês também gostaram do resultado. Ó, sacudindo a nova base. Essa especificamente líquida, da linha Fuse Mold. Ou Mold. Tá super fluida. Às vezes eu acho que ela é amarelada, ela é neutra. Ou meio alaranjada, não sei. Mas eu sei que ela tem uma cobertura muito bonita. O acabamento também fica bonito na pele. Ela é fácil de espalhar, olha isso. Ó, espalhando com a esponjinha. Eu falo que não vou falar, mas acabo falando, né? Mas enfim. Ela tem promessa de acabamento natural, cobertura leve. Mas na minha opinião é uma cobertura média. Média natural, assim. Vocês estão vendo que ela tem uma boa cobertura, ó. Eu tenho uma preferência particular, né? Pessoal. Eu preferi a aplicação com esponjinha. E com essa base, eu achei que ela atuou muito bem no quesito ali da espalhabilidade. Ela espalha super fácil, dá um acabamento bonito. Continuo com a opinião de ser uma base semi-mate. Porque ela não é secona, assim, de imediato. Nem hidratante. Com o passar do tempo, ela vai ficando mais sequinha aqui nas áreas mais ressecadas da pele. Como eu tenho aqui na região das ladeiras. Na loja onde eu fui, ela estava custando R$16. Então, na minha opinião, continua sendo uma opção mais em conta. O quesito que, na minha opinião, falhou bem foi a questão da não resistência à água. E nesse vídeo, eu vi diversas opiniões e comentários. E é o que eu sempre digo. Cada pele é uma pele. Cada um vai receber de uma forma. Não tem como todo mundo ter o mesmo resultado. Obviamente que tem produtos que são lançados que, assim, 50% até 80% das pessoas que testaram tiveram a mesma opinião. As outras restantes tiveram oscilações, tiveram diferenças. E isso é natural. Assim como também acontece de ser lançado no produto. E, tipo, gente, parece que não testaram. Ninguém gostou. Não está legal. Enfim, esse daqui, pelo pouco que eu consegui acompanhar nos comentários. Eu vi pessoas comentando que também tiveram essa questão do problema com o suor com a água. Fizeram até um teste na hora que viram o vídeo. De fato, viram que ela meio que desmanchou, né? Ficou com marca esbranquiçada e depois escorreu. Assim como eu vi que teve gente que comentou que suou bastante e não notou diferença. Não viu que saiu e tal. Então, assim, aqui eu estou para compartilhar a minha experiência particular. Não sendo como verdade absoluta. A partir do que eu for descrevendo aqui que acontecer comigo e de experiência com os produtos. Vocês vão analisando, obviamente. E, como sempre, deixo claro para deixarem aqui nos comentários as experiências. Para, assim, analisarem, fazerem as suas análises particulares e pessoais. Pesquisar outras resenhas, ver outros resultados. Para, aí, sim, fazer aquele consumo consciente. Assim, você comprar sabendo de todos os detalhes. Ou prós e contras. Então, é aquilo. Eu sempre digo. Não é verdade absoluta. Porém, resenhas no YouTube. Eu estou aqui desde 2012, como vocês sabem. Sempre tiveram esse intuito. É apenas demonstrar o que eu tenho em mãos. O que eu tenho de produto. O que eu tenho de lançamento. E que vocês façam suas análises. A partir do que eu mostro por aqui. Que é a minha opinião particular. O resultado da base. É uma base tinta. Porque, realmente, ela tem cobertura. Tem pigmentação. Ela é líquida. Espalha fácil. Fica bonita na pele. Eu prefiro espalhar com esponjinha. E vamos lá. Fazer o teste aqui. Sem maquiagem pronta. Utilizando duas brumas que eu tenho aqui. Tenho essa da Nina Secret. E tenho aqui o Fide Glow da Bruna Malheiros. Que tem essa cintilância. Afastar. Só na metade do rosto. Porque do outro lado eu vou aplicar. A outra bruma. Ó. Não marcou. Nada aconteceu. Se eu der um leve toque. Ela sai um pouco. Não sei se vai dar pra ver. Deixar secar. Não coça. Não faz nada. O que vocês acharam? Segurou, né? Vamos aqui desse outro lado. Agora com o da Bruna Malheiros. Sacudir. Essa é a Fine Glow. As duas são cheirosinhas. Tô olhando aqui se fica esbranquiçada. Alguma coisa do tipo. Essa eu acho que já deu. Uma manchada no burro. Só. Tarele. Gente, um leve toque. Caramba. Com essa bruma já não deu certo. Eu acho que. Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos ver juntos. O spray desse. É. O spray da Bruna Malheiros. Acho que sai. Mais assim. Com uma expressão. E uma quantidade maior de. De líquido. Assim. Fator problemático. Apenas com essa base. Que não tem resistência nenhuma. A questão líquida. De água e tal. Porque eu já usei essa bruma. Com outras bases. E nunca com adicionada do tipo. Assim. De eu passar o dedo. Sabe? Ela resiste bem. Mas ó. Ainda bem que testamos aqui. Com duas opções. Então assim. Testei. Com a bruma. Acho que essa questão. Vai depender da bruma. Né? Porque tivemos duas opções. Dos resultados. Vou retirar. Fazer tudo de novo. Fazer uma make completa. Sei lá. Com pó. E vir com a bruma novamente. Para a gente ver o resultado. Esse vídeo é para tirar a prova de tudo. E atendendo aos pedidos e perguntas de vocês. Primer novamente. Para vocês verem como é complicado, né? Uma das brumas deu esse resultado. E a base é linda, né? Na minha opinião. Ela fica bem bonita na pele. E como eu disse. Na resenha, né? É uma base. Que assim. Tem uma atuação. Boa. Se falar. Se analisar do contexto geral. De pigmentação. De resultado. Como ela deixa a pele bonita. E que eu tenho que informar a partir do que eu estou percebendo aqui na minha pele. Lembrando que minha pele é uma pele normal para mista. Moro no Rio. Muito quente. Então eu diria que, né? Minha opinião. O ponto, assim, negativo, expressivo. Que ganha destaque nessa base. É essa falta de resistência. Em contato com o líquido em geral, né? Base aplicada. E agora eu vou fazer um acabamento com um pozinho. Da mesma linha da Ruby Rose. Minha cor também é MC50. Já mostrei a atuação dele em outros vídeos. Está super pigmentado. Vou dar uma seladinha. Ó. Vai dar uma segurada. Para mostrar. Para ver se assim ela terá uma resistência maior. Esse pozinho é super fininho. Tem pigmentação. Deixa um acabamento bem bonito também. Vou aplicar aqui um blush. Pincelzinho que eu estou amando. Que eu comprei no mercado de Madureira. Da Macrylam. Esse aqui é o A29. Estou aplicando esse trio. Que eu também adorei. Super favorito das comprinhas. Esse é da SP Colors. Esse pincel tem a textura super suave. Esfuma na medida. Ó. No local certinho. Uma esfumada aqui. Outro aqui. Dá uma profundidade. Máscara novamente. Maybelline. Os lábios. Eu vou me manter com o Balm, tá? Vou aplicar só mais um pouquinho, talvez. E finalizo com a Bruma. Make finalizada. Basiquinha. Com a base. Primer. Pózinho também. Da linha Fuse. Matificando a pele. Mas eu estou suando aqui. Bora para o teste final das Brumas. E vou dar uma borrifada assim. Como foi só com a base na pele. De um lado da Nina. Do outro da Bruna Malheiro. Gente, Rio de Janeiro é a prova dos nove real. Que tipo assim. É muito quente, né? E eu não ligo o ar condicionado. Porque senão faz um barulho estrandoroso. E aí eu fico aqui suando. E olha que eu estou usando só a luz natural. Não estou nem com a iluminação artificial. A distanciazinha. Nina. Já vou aplicar logo do outro lado da Bruna Malheiros. E aí seca as duas ao mesmo tempo. Gente, da Bruna Malheiros já fica aqui a comparação, né? Entre uma e outra. Para quem gosta de glow. Olha como reluz na pele. Dá um aspecto molhadinho com brilho. Da Nina eu já comentei por aqui, né? Uma das minhas favoritas. É sem glow. É mais naquela pegada de hidratar. De refrescar a pele. Tirando aquele efeito matificante de pó. Bem, não escorreram. Deixa eu só ver aqui o último teste. Gente, da Bruna realmente. Não arrisca em passar o dedo. Da Nina. Da Nina até que segura. Bem, vocês pediram. Retornei aqui nesse vídeo um pouco mais rápido. Breve, resumidão. Para compartilhar com vocês a resistência dessa base utilizando brumas. Vocês viram aqui que ela não escorreu assim como foi em contato com a água. Não foi com tanta facilidade. Mas ainda assim apresentou um pouco de sensibilidade, digamos assim. Em contato, passando o dedo. Deixando um destaque para a versão da Bruna Malheiros. É aquilo, né? Existem várias brumas. Eu não tenho todas e não tem nem como também ficar testando todas as brumas com essa base. Mas a partir dessas duas eu pude compartilhar com vocês o que me pediram. Para ver como que seria a sua atuação. Comparado com a água então, não escorreu com tanta facilidade. Apesar de ainda achar que assim, ela não é tão resistente. Faltou um quesinho ali. Algum componente, alguma coisinha a mais ali. Para dar essa confiança assim na pele. De tipo, de não só em contato com a água. Mas suor, como vocês viram. Pelo menos como o meu suor não resistiu. Olha, eu estou suando aqui. E essa foi a região que mais falhou essa base na minha pele. Continuo com a mesma opinião. É uma ótima base com relação à pigmentação. Atuação na pele com relação à cobertura. A beleza que ela passa. Não é mate nem hidratante. É um semi-mate ali. Meio termo. Mas com relação à resistência. Com relação ao fato de ela segurar na pele. Em contato com o líquido em geral. Acho que falhou um pouquinho. Impede de utilizar. Vai de cada um. É como algumas meninas comentaram. Não é baratinha. Dá para ir ali comprar um pão. Em dia de frio. Que não está calor. Que não está chovendo. Dá para utilizar. Vai da escolha de cada um. Mas aqui eu compartilhei com vocês. As minhas impressões mais uma vez. Assim como os testes que foram pedidos no vídeo anterior. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. O que vocês acharam. Da atuação em conjunto com as brumas. Deixa seu relato. Sua atualização. Caso você já tenha usado essa base. Compartilha com a gente. Que é sempre muito importante. Saber a atuação. Não só na minha pele. Como também na sua. Que certamente vai ajudar bastante. Quem está pesquisando. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça. Deixa aqui seu like para eu saber. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.